Salve, salve, galera! Estamos aqui num quadro novo, um quadro novíssimo, chamado Raio-X! Ah, garotinho! Como que é o raio? Vai ter um raio, vai ter um raio. Vai ter um raio, né? Vai ter um raio, tipo o Beto Carreira. Beto Carreira. Acho um randô, né, fazer um raio. E o que é esse quadro? A gente vai fazer pequenas radiografias dos trompetes. No caso, hoje, aqui, para começar, nós temos o veril. Vem o nirsch. Vem grill e nirsch. Eu nunca nem tinha visto. É o da joelha. Mas a gente vai falar assim, o flúvio ou veril é bom ou ruim? Essa é a questão. É popular, hein? Olha, cara, eu acho assim, o flúvio ou veril funciona para muita coisa. Agora, se você precisar de uma afinação bem precisa, parecida com o trompete barra ou e amarra de ponta, eu acho que deixa a desejar. Deixa a desejar. Por exemplo, ah, você quer fazer um maipzinho, sabe? Tocar a melodia em casa. Tocar a melodia em casa e tal. Agora, se você precisar de um trampo, cara, que você tem que timbrar, afinar com clarinete, com o boé, flauta e tal. Putz, aí... É difícil, velho. Aí é difícil, cara. Aí é só flúvio bom mesmo, cara. Eu acho que é assim que... E ele tem um timbre bonito, velho. Eu tenho, o timbre é ótimo, cara. Quando eu passo aí, eu falo, ah, pô, eu sou improvisador, cara. Eu sou lá. Putz, funciona pra caralho. Tem timbre e tal, como sei o quê. Agora, tipo de cadeira, manja, soldadinho, tem que afinar esse dó grave. Sabe? Dó sustenido grave. Não esquece, velho. Não vai morrar. Como foi a história que você foi gravar, Pipeta? Que você teve que gravar uma oitada abaixo do que você mesmo gravou? Você falou pra mim que você foi gravar e depois você gravou e tava abaixo. Ah, não, mas eu não sei o seu flúvio. É esse, cara. É esse aqui. Ah, galera. Pegadinha do balão. Pegadinha do balão. Que é esse? Gente, eu não vim hoje, tá? Tá bom? Eu só tô aqui de corpo presente. Então, mas tinha a ver com o bocal também, né? Também. Mas eu já tive outras experiências com o flúvio. Mas é, eu só tava... Eu tenho... Meu trompete é o Yamaha. E eu fui gravar esses dias aí. E era um naipezinho, mas só de trompete e flúvio. Então, eu tava no trompete, flúvio, trompete, flúvio. Claro que ele ia pro flúvio, não afinava nada. Claro. Principalmente nas coisas mais graves, assim. E eu ia ficar... Sabe que todos afinavam o trompete? A gente ia cumprir o trompete e tava tudo certo, né? Era o flúvio. Não dava. E era muita nota longa. Só coisa cama, assim. Nossa, cara, esse dólar não faz, velho. Eu gosto muito do som do Flúvio do Aperil. O som eu acho muito bom, assim. Mas... Mas é o quanto é da construção do instrumento. Mas essa questão da afinação, eu acho que peca mesmo. A experiência mais recente que eu tive, faz um ano já, foi a gravação da Speak, que eu fiz os ensaios, tudo mais. E, cara, tava difícil pra achar afinação com o flúvio. Porque você toca grave. Isso. Eu faço quarto trompete na Speak. Então... Você tocou duas notas na música inteira. E tem o que iria fazer, né? Não, mas... No dia da gravação, eu usei o outro flúvio. Eu usei um Yamaha, do Rebola, inclusive. Esse é bom, esse tempo. Não, é Yamaha. E, assim, o timbre do som, eu ainda prefiro o da Aperil. Mas o centro, a afinação do Yamaha, era bem melhor. Mas o som do flúvio e o veril, eu gosto. Particularmente... Eu gosto também, eu acho bonito o timbre. Não, o som resolve. Eu tenho um veril master também, que é... Eu fui fazer uma gravação uma vez, que o cara chegou e falou assim, Nossa, que timbre lindo de flúvio. Esse flúvio aí, cara. Mas, assim, era uma frasezinha, tipo... Não é mal, entendeu? Que timbre lindo. É, ele é show, cara. Sabe como chama o produtor? Na Orsita. Não, ele é show timbre bonito, cara. E, assim, o timbre do veril, realmente, ele é muito bom, cara. É muito bom. Mas, pô, o que adianta também, né? Ser um timbre bonito e ser desafinado. É, você é um carro com uma cor bonita e não ter freio. É isso. Fazer um carro, tem carro, tem carro, tem carro, tem carro, tem carro, tem carro... Então, mas, e você, Bruno, o que você acha? Eu acho que o flúvio veril, ele é muito bom pra, sei lá, você vai tocar um casamento, vai tocar alguma coisa em casa, gravar alguma coisa em casa, ficar em casa e alguma coisa em casa, ele é muito bom. Mas, olha, ele resolve, ele resolve, é a maioria das coisas. Mas, se você pega, sei lá, o musical, que você exatamente tá falando o nosso príncipe aqui de Nova York, se você tem que tocar alguma coisa afinando com outro instrumento, principalmente os instrumentos que são difíceis de afinar. Instrumentinhos, né? É, planeja, flauta, não sei o que, aí complica. Aí você precisa de um flúvio muito, 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 muito bom. Porque o flúvio, quando foge dessa função solo, né, quando você vai gravar, normalmente você tem essas dobras. Mas por que foge dessa função solo? Não, porque o método bom tem que afinar. Ah, Braga. Não, não. Chucar, Braga. Eu acho que, primeiro que assim, eu acho que a hora que você tá solando, primeiro que a afinação você resolve em casa, assim, na hora que você for solar, você ficar pensando em afinar a moto, não acontece. Mas o instrumento não pode... Não pode parar na hora. Se eu puder concluir, eu vou agradecer. Ah, desculpa. Muito obrigado. Tá bom, vai chegar bem no filoflano. Então. Chuta uma cadeira, chuta uma cadeira. Quando, nessa função de solo, quando você vai solar ou tem alguma coisa, por exemplo, você toca pensando mais em interpretar o que você tá tocando. Gores, né? Sim, é bem isso mesmo, do que realmente no aspecto técnico. Agora, quando tem essa função de cadeira. Então, é a função, é. Função. Você tem que dobrar com flauta. Ou, às vezes, você tá na Big Band, lá, que você tem um trecho pra você dobrar. Então, mas é um sax soprano. Nossa, bicho. Ou com um clarinete. Aí, cara. Aí é difícil. É, que é geralmente aí que é o problema. Que é a hora de gravar, a hora de tocar com o negócio ao vivo. Não, mas se você vai gravar um solo de flúvio aqui, cara. Fala, toca aí. Abre esse. É porque, assim, a afinação do flúvio veril não é uma afinação tipo, aquele meio tom. É, não é horrível. Não é horrível. Mas ele fica naquele meio coma ali, sabe? Você não... Que dá aquele... Que dá aquele... Você tá com um flúvio veril humano ou com uns... Um clarinete da China, né? Da China. É, é uma coisinha. É uma coisinha, é um tiquinho. Porque se você é meio tom, você vai lá, porra, abre, fecha, não sei o que. Mas agora aquele, tipo, 0,25. Não, você acerta, pia uma nota, mas depois você tem que compensar pra... É, é, puta, cara. Não é isso, é isso. É bom ou ruim? É bom ou ruim ao mesmo tempo? Não, é muito bom, cara. É muito bom. Mas acho que tem que ser melhorado. Cara, o melhor é... Trompetir se você largar a mão, você sem vergonha, e sempre comprar um flúvio bom também. Porque todo mundo tem um trompete muito bom e o flúvio tem uma coisinha. Não, 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 é muito bom. Mas eu sou assim, eu tenho um veril máximo. Muito bem, cara. Não, cara, eu tinha... Esse é muito melhor do que eu tenho. Porque não adianta lá ter uma BMW e ter um flúvio veril também, né? Não, eu não. É isso. Quando eu tinha BMW, meu flúvio era muito ótimo. Aí eu tive que vender pra pagar o parto do meu fio. Eu tive um régio, que era mais afinado. Assim, devem ser a sua referência, né? Você estava em muita escala árabe naquela época, né? Olha lá, eu ia responder. Foda agora, mas... Mas é isso, é isso aí. Vamos, vamos, vamos. É isso aí. Beleza, gente. Foi. Esse foi o novo quadro X-Ray. Opa. Ai, desculpa, gente. Desculpa, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho